Fala Webmasters, tudo bem? Ricardo aqui e chegou a hora. É hoje que nós vamos aprender a como criar um curso online em seis passos importantes. Ao final desse vídeo, você será capaz de já estar vendendo o seu curso online. Vamos começar? O passo mais importante, decidir qual tópico você vai ensinar. Para isso, a sua decisão precisa combinar uma paixão com conhecimento, experiência e, claro, demanda de mercado. Com o tópico que você tem prazer em falar sobre ele, vai te ajudar a continuar progredindo naquele assunto. E com isso, você vai gerar um entusiasmo genuíno, motivando todas as pessoas que assistem o seu curso. Você vai se tornar uma fonte confiável daquele assunto. E para isso, não é necessário ter diploma ou certificado pra criar o seu próprio curso online. Pode ser que você tenha trabalhado durante muitos anos nessa indústria que decidiu. Com isso, você foi ganhando muita experiência, prática e habilidades naquele assunto. E assim, não se preocupa que o seu curso não é necessário ser super formal ou mega corporativo. Você pode começar compartilhando toda a sua experiência profissional naquele curso. Compartilhando como é difícil a barreira de falar em público ou gravar um vídeo. E também toda a experiência ou planejamento que você está tendo para se tornar um profissional daquele nicho. De repente, por acaso, você já tenha uma audiência. E com isso, você consegue filtrar quais perguntas, quais dúvidas aparecem com maior frequência dentro da sua audiência. Com essa resposta, pode ser exatamente o curso que você precisa criar. Pois é essa informação que o seu público está procurando. E beleza, depois que você decide, conseguiu combinar a sua paixão com o seu conhecimento, vamos aprender como verificar se isso tem demanda no mercado. Porque é com isso que a gente vai garantir que tem gente procurando pelo conteúdo que você vai criar. E claro, que você vai conseguir vender e fazer dinheiro trabalhando nisso. Um jeito muito simples e grátis para verificar a popularidade de palavras-chave ou pesquisas no Google é utilizar o planejador de palavras-chave do Google. Ele dá estimativas de quantas pessoas procuram pelo tema no Google. Recomendado também o Google Trends, para ver se o interesse nesse tópico está crescendo ou diminuindo com o tempo. O Google Trends é interessante também para você decidir em que data do ano você vai fazer o lançamento do seu curso. Um exemplo bem rápido. As pessoas geralmente começam a fazer um grande planejamento, mudanças de vida, ali para metade do finalzinho de dezembro para começo de janeiro. Então, essa é a época ideal para lançar um curso de planejamento anual, de planejamento de objetivo ou algo que seja grande. Pois é nesse momento que está todo mundo procurando por essa informação. Aí ok, com isso a gente achou a sua paixão, achamos o seu conhecimento e também verificamos se há demanda de mercado para o seu curso. E assim, não acabou. Precisamos fazer mais pesquisas. O próximo passo é a gente fazer uma pesquisa da sua audiência. Você precisa entender o seu público-alvo. Você precisa saber exatamente quais são as dores e os objetivos das pessoas que vão procurar pelo seu curso. Porque assim, com certeza o seu curso vai ser diferente se o seu foco é falar com grandes empresários ou com pequenos empresários. E lembre-se, se você estiver tentando vender o seu curso para todas as pessoas, provavelmente você não vai vender para ninguém. Antes de você já começar a colocar a mão na massa e começar a escrever sobre o seu curso, vamos fazer uma pesquisa de tudo que tem relacionado ao seu curso. Pesquisa cursos semelhantes, YouTube, lives, livros, tudo é válido, gente. Eu não estou pedindo para vocês irem lá e comprarem cursos referentes ao seu assunto. Mas, dá uma olhada na oferta, vê o que eles estão passando no curso deles, vê o preço, vê também o tamanho desse curso. Tudo isso são informações que você deve considerar na hora de fazer o seu. Faça uma pesquisa de palavra-chave. Pega a palavra-chave que o seu curso vai trabalhar, coloca no Google e vê quais são os resultados mais acessados. Qual é o primeiro resultado? O segundo? O terceiro? O que eles têm de bom? O que eles têm de ruim? Vai lá no Reddit, faz uma pesquisa também e vê que tipo de resposta as pessoas estão dando dentro daquele fórum. Quais que têm mais votos? Todas essas informações você pode usar a seu favor, pois as pessoas muitas vezes criam um curso e esquecem de pequenas diferenças que no final pode ser que eles escolham o seu curso em vez do competidor. Com todas essas informações prontas, você já está preparado para criar um currículo do seu curso online. E para começar, é muito fácil. A gente precisa apenas terminar essa sentença. No final deste curso, os alunos serão capazes de... Por exemplo, no final deste curso, os alunos serão capazes de criar um portfólio online atrativo. Criando este objetivo, você consegue ver a sua linha de raciocínio e planejamento muito mais clara. E isso vai ser essencial para você conseguir criar todo um passo a passo que tenha sentido e que seja suave para os seus estudantes aprenderem. Começa escrevendo o título de todas as aulas. Se for necessário, pegue o título da aula e quebra em subtópicos. Vamos ver um exemplo rapidinho aqui sobre um esboço de um curso para criar portfólio digital. Ele tem o título, ele tem o objetivo do curso e cinco módulos divididos em vários subtópicos. E assim, galera, dica de ouro, tá? Quer criar mais valor? Quer criar um diferencial em seu curso? Coloca uma aula bônus. Sim, isso faz total diferença, gente. E não precisa ser uma aula super elaborada. Você pode simplesmente colocar nessa aula bônus uma apresentação sua, falar algumas experiências sobre você, contar algo mais pessoal para você se aproximar dos seus estudantes. Muitas vezes é essa aula bônus que faz as pessoas decidirem escolher o seu curso, pois é um diferencial que você oferece. Agora que temos toda a estrutura do seu esboço, podemos começar a pensar qual será o formato do seu curso online. Videoaulas é um dos mais eficientes e fácil de mostrar o que você quer passar para os seus estudantes. Mas uma orientação é muito mais fácil de você criar um processo passo a passo, utilizando um texto, onde nesse texto você consegue com mais facilidade criar um link para materiais externos, adicionar uma imagem, gráficos e animações. E muitas vezes, em texto, você consegue definir melhor em detalhes algum conceito que muitas vezes é abstrato e difícil de verbalizar ele em um vídeo. E assim como você pode ver, o melhor formato para o seu curso depende muito do assunto que ele vai falar. Por exemplo, se você vai criar um mini curso mais acessível sobre jardinagem, você pode muito bem criar uma série de e-mails, adicionando um texto bem detalhado, com imagens e tutoriais, onde as pessoas vão aprender sobre aquilo. Mas pensando um pouquinho diferente, por exemplo, um curso sobre yoga. Uma série de e-mails realmente não ia ser o mais eficiente. Para isso, uma videoaula seria a melhor decisão. Mas tem aquela barreira. Não gosto muito de ficar na frente da câmera, não gosto da minha voz. Mas isso realmente não importa. O profissional pode muito bem gravar a tela do computador dele, criando uma instrução clara, utilizando imagens de todos os posicionamentos de yoga que ele acha que é válido colocar no curso. E aí com isso, o profissional consegue mais fácil editar todo o curso dele, fazer uma gravação de áudio clara, sem que tenha aquela enrolação ou partes desnecessárias. E fazendo dessa forma, fica muito mais fácil de criar um conteúdo profissional. E de novo, Webmasters, depende muito do seu tópico a escolha do formato. Mas a minha recomendação é você misturar os formatos. Crie uma videoaula, faça uma parte em texto, mande e-mails, pois misturando e combinando, você vai agradar todos os seus estudantes. Beleza, chegou o passo que se chama a fase da produção do conteúdo. Se você decidiu aparecer na frente das câmeras, assim como eu estou fazendo agora, você com certeza precisa escrever um roteiro, onde os seus pensamentos vão ficar mais organizados e você vai passar uma informação sem enrolação. Então prepare só luz, câmera e claro, o seu fundo. E assim, se você tiver um orçamento maior, considere contratar um estúdio. Mas se você ainda estiver sem orçamento e não tem nenhuma câmera ou microfone, a minha dica é, você pode sim utilizar o seu celular para gravar o vídeo. Mas a parte mais importante dessa gravação será a iluminação. Tome bastante cuidado para ter uma excelente iluminação. O seu vídeo muitas vezes não precisa estar numa qualidade Ultra HD, mas com uma boa iluminação, você consegue passar profissionalismo. Agora se você não vai aparecer na frente das câmeras, vai criar uma apresentação apenas para ser lida ou com imagens, está na hora de começar a criar os seus slides ou gravar a tela do seu computador. Se você precisar, você pode utilizar o OBS, que ele funciona tanto para Windows, Mac e até o Linux. Depois você vai precisar gravar a sua voz explicando o conteúdo. Você pode fazer isso ao mesmo tempo que grava a sua tela ou até separado. Mas o trabalho depois vai ser sincronizar o seu áudio com a tela. E assim, gente, eu recomendo demais, o primeiro investimento é ter um microfone decente. Imagina você criar um curso que tem 5, 6 horas de duração e tem um áudio horrível. As pessoas vão pedir reembolso, não vão ficar contentes que o áudio é uma das partes mais vitais para absorver a informação. Beleza, agora você já gravou a sua tela, você já fez as filmagens com a sua câmera, com o seu celular, chegou a hora de editar tudo isso aí. Pois assim, gente, não vai colocar esse material sem edição. Precisa cortar todas as partes desnecessárias. Se for possível, adicionar transição, logo, ícones, texto, título, efeito sonoro, tudo que estiver ao seu dispor é válido. A minha dica é utilizar o Filmora, que ele é uma das melhores portas de entradas para iniciantes no edição de vídeo. Tem também o DaVinci. E assim, esses programas, geralmente eles têm um pacotinho que você paga ali uma mensalidade, que às vezes é em dólar, tá? Mas, junto com essa mensalidade, vem um monte de texto, animação, transição, um pacote completo para você adicionar no seu curso de maneira muito fácil. E para o Mac, a minha sugestão é o iMovie, que ele é grátis e super completo. O próximo passo é decidir aonde você vai hospedar o seu curso online. Existem diferentes opções e agora eu vou falar algumas delas cobrindo os prós e contras. Primeiro vamos falar da Udemy. Essa pode ser a melhor e perfeita decisão para o seu primeiro curso online. Por que isso? Porque o processo de criar e fazer o marketing do seu curso dentro da Udemy é muito fácil. Além de oferecer diferentes ferramentas para criar o seu curso, como criar keys, exercícios em código ou fóruns para discussão. E se, por exemplo, você está inseguro sobre a qualidade do seu curso, sobre o seu material, eles têm uma equipe de suporte aos instrutores. Um especialista vai assistir todo o seu curso, vai ver todos os pontos que estão bons ou ruins e vai te dar um feedback para melhorar e ter mais resultados. Uma parte muito interessante é que você não vai precisar se preocupar com as suas primeiras vendas. A Udemy tem um programa de marketing onde eles vão automaticamente pegar o seu curso e colocar dentro da página deles, dentro de páginas de descontos ou até criar propagandas utilizando o seu curso como ponto principal. Ah, mas e aí? E os custos, né? Beleza, vamos falar disso. Primeiro, na hora que você for lançar o seu curso, a Udemy não vai te cobrar nada. Mas, quando alguém for comprar o seu curso e ele utilizar o seu link de referência ou o seu cupom de desconto, a Udemy vai pegar 3% da sua venda. Porém, em um outro cenário, que é um cliente entra dentro da Udemy, dentro do marketplace deles, eles pesquisam pelo nome de curso e o seu aparece como uma resposta e esse cliente vai lá e compra através desse processo, eles vão pegar 63% da sua venda. Isso também acontece caso tenha alguma publicidade ou campanha de marketing que eles estão fazendo utilizando o seu curso e alguém compra através daquela campanha, esse é o valor também por cada venda que eles vão subtrair. Esse é um detalhe muito importante da Udemy, eles têm bastante restrição referente a marketing e por isso se cria uma certa dificuldade em você conseguir construir a sua reputação ou muitas vezes a sua marca ou o seu nome dentro da Udemy. E agora, se você está querendo mais liberdade, tanto para o seu curso quanto para a sua marca, a melhor escolha é o YouTube. O maior benefício é você postar quantos vídeos você quiser de graça. O YouTube tem diferentes formas de você monetizar os seus vídeos e você pode criar até ads ou propagandas utilizando o seu vídeo. Claro, gente, os ganhos e lucros dentro do YouTube não serão imensos. E com isso, é legal você considerar criar um sisteminha de membros onde a sua audiência pode contratar por uma mensalidade ou um valor e aí dentro desse clube essas pessoas recebem conteúdos exclusivos ou elas podem conversar com você diretamente ou até participar de lives que são fechadas. Recentemente, o YouTube criou a ferramenta de supertanks onde as pessoas podem facilmente mandar doações para o criador de conteúdo. E qual é a parte mais difícil do YouTube? É a competição. diariamente tem milhões de vídeos sendo feito upload para todos os nichos que você imaginar. E é por isso que muitas vezes leva até meses ou até anos para você começar a ter um número de inscritos considerável e começar a fazer seus primeiros lucros. E ok, falando agora de um dos mais populares plataformas de curso, a Hotmart. Exato. Bom, todo mundo conhece a Hotmart, todo mundo já ouviu falar de cursos que estão dentro da Hotmart, pois é um sistema muito popular. Muitos criadores de conteúdo têm lá os seus cursos e oferecem através de Facebook, Instagram, YouTube. Realmente, eles têm uma excelente estratégia, que é todas as pessoas que estão acessando a Hotmart podem se cadastrar no seu curso para comercializar o seu curso. Então, você vai ter vendedores que vão vender o seu curso para você em troca de uma pequena comissão. Gente, isso é uma vantagem imensa, pois se o seu curso começa a vender muito bem, vai ter várias pessoas interessadas em fazer essa venda também. Assim, não se preocupa, todo mundo vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar uma fatia legal, o vendedor vai ganhar a comissão dele e a Hotmart vai tirar a porcentagem dela. Mas, isso nem chega perto da escabilidade que você tem dentro da Hotmart. E agora, uma plataforma um pouquinho diferente que talvez alguns de vocês não conheçam, que é a BitDegree. Essa é uma plataforma dedicada apenas a desenvolvimento digital para a web. Como, por exemplo, aprender desenvolvimento web, aprender a criar NFT ou até trabalhar com criptomoedas. Este é um local único para os estudantes. Os estudantes podem contratar um curso e ao completar esse curso, eles recebem criptomoedas para eventualmente utilizar esse valor para comprar outro curso. E para os instrutores, tem um assistente pessoal onde ele vai avaliar a sua qualidade de conteúdo, te dar feedback, ajudar a criar a descrição do seu curso e você fica com 99% das suas vendas. Mas agora falando do último nível de hospedar o seu curso online, é ter o seu próprio site. Desse jeito fica tudo a sua escolha. Como você vai criar o curso, como você vai distribuir esse curso, qual será a aparência dele, aonde ele vai aparecer, todos os lucros serão seus, exatamente. Claro que para ter um site você precisa de uma hospedagem de sites. E aqui vai a minha recomendação. Estamos aqui no site da Hostinger Brasil e aqui tem o plano Business WordPress com banda ilimitada e 200 gigas de SSD, perfeito para qualquer curso online. Caso essa for a sua escolha, temos um cupom de desconto seja webmaster para 10% a menos no valor final. O plano vai te garantir um registro de domínio grátis, plataforma de e-mail, instalação do WordPress e para um guia com mais detalhes sobre como criar o seu site, eu vou deixar um vídeo aqui em cima. E assim que você tiver com o seu site pronto, está na hora de instalar algum plugin para fazer o gerenciamento de curso no seu site. Esses plugins conseguem criar aulas, classes e aceitam diferentes formas de pagamento e muito mais. Dentro do WordPress tem vários desses plugins para você escolher. A minha dica é o Lifter LMS. Ele consegue criar aulas, classes, fóruns de discussão, tem várias formas de pagamento integrado, você consegue até ter uma conversa privada com seus alunos, dando um treinamento mais pessoal a eles. ele é grátis, mas se você quiser usar mais recursos e ter acesso completo, você precisa pagar uma mensalidade. Bom, agora está tudo pronto, né? Chegou a hora da decisão que é o preço do seu curso. Para uma melhor decisão nesse momento, fazer uma pesquisa de outros cursos relacionados ao seu é o melhor para evitar que você acabe cobrando demais ou de menos. Daí você começa a criar as suas páginas de vendas, as descrições, o benefício daquele curso, o que as pessoas vão aprender e, claro, gente, sempre adicionar uma mini biografia sobre você, o autor desse curso. E aí começa os planos de marketing. O jeito mais fácil, gente, de começar é já começar dando um desconto de abertura para as pessoas ou criar um plano de propaganda dentro do YouTube ou outras redes sociais. Uma ideia muito legal é criar uma live e nessa live você falar sobre o assunto do seu curso. E aí, bem no finalzinho, você falar que quem estiver participando dessa live vai receber um desconto para comprar o seu curso e aprender ainda mais naquele tópico. Se você está utilizando a Udemy, Hotmart, veja os planos de marketing que eles oferecem. E é assim que se cria um curso online em poucos seis passos. Gente, se você está trabalhando no seu curso exatamente agora, jamais pense que é impossível criar o seu curso online. Se dedique, utilize as ferramentas corretas que eu tenho certeza que você vai criar sim o seu primeiro curso online. Lembre-se, não precisa ser mega corporativo e super profissional. Você só precisa criar uma informação valiosa que vá ajudar e que combine a sua paixão, experiência e você mostre entusiasmo no seu conteúdo. Eu desejo toda a sorte e muitas vendas para você. Achou esse vídeo útil? Aperta no gostei, inscreva-se para a gente se ver na próxima semana e muito obrigado se você chegou até aqui. Tchau! Tchau! Tchau!